Muito bem, Del José. Muito obrigado pelas presenças do Edu e do Zé Maria. São sempre presenças muito gratas e que enobrecem sobremaneira a transmissão do sistema brasileiro de televisão. O Santos já está voltando. Tem alguma alteração, Ceará? Não, o Santos não teria alguma alteração. Eu quero aproveitar. A gente perguntou ao Giovanni, pro Bernardo, o que aconteceu. Diz que você deu uma cotovelada no pescoço dele. Não, ele puxou a minha camisa. O juiz viu. Tanto é que ele deu uma malé para o Bernardo. Ele é de apitar o jogo. Mas ele já está esperto. Ele é malandro, muito malandro. Mas eu não dei a cotovelada nenhuma. Ele que puxou a minha camisa e o meu corpo foi contra o peito dele. E para comemorar o contrato novo, um golaço, né, Giovanni? É, sempre é importante começar bem. Primeiro gol, no ano de 96 e espera que nesse ano a gente possa fazer muito mais. Legal. Foi, Giovanni? O Cracasso está ganhando. Olha aí, para vocês terem uma ideia, o contrato dele foi mais ou menos o seguinte, olha só. Foram 35 mil reais, que é o Santos que paga mais 15 mil reais o patrocinador. Dá 50 quilos de carne sem osso por mês. Muito bem. E Petri e o Corinthians, acho que consertou a sua defesa, não foi não? Olha, o Eduardo acabou mudando por atacado, viu, Osmar? Vamos bem devagar para o torcedor entender. Saíram três jogadores. O Silvinho, lateral esquerdo, número meia dúzia. Entra Luciano com a número 14. Luciano que é lateral. Saiu o Bernardo, número 5. Entrou o Marcelo Paulista com a 16. E saiu também o Marcelinho Carioca com a número 7. E essa alteração era previsível, porque o Marcelinho está fora de forma. E entrou o Sandro, número 15. Enfim, o técnico Amorim tirou o lateral esquerdo. Silvinho colocou o número 15, Sandro, que também é lateral esquerdo. Tirou o Bernardo e colocou o Luciano, número 14, lateral direito, para tentar arrumar essa defesa. E tirou o Marcelinho e colocou o Marcelo Paulista a 16. Tá aí, agora vamos ver como é que ele arruma toda essa salada aí. Mas ele arrumou com o Luciano na direita, Sandro na esquerda. O meio de campo com o Júlio César, Leônidas e João Paulo, Marcinho Loyola e Jorginho. Por que que não saiu assim, meu Deus? Osmar. Pois não, senhora. Candinho, muda para você alguma coisa? O Eduardo Amorim tem mexido, quer arrumar? Entra uma garotada com gás novo, né? Mas o time, tanto do Santos como do Corinthians, não estão fisicamente bem. Bom, vamos ver o que que ele vai... Vamos ver como é que os garotos vão jogar. Se vão jogar aberto, se vão jogar pelo meio. Depois, daqui a pouco, eu posso te falar alguma coisa. Legal, foi o Candinho. Deixa eu emendar aqui com o técnico Eduardo. O esquema volta ao normal, Edu, ou não? Volta. Agora, voltamos com o Luciano, o Célio, o Henrique e o Sandro. Então, para o desgaste desses jogadores, fui obrigado a mexer. Mas, mais previsto, já tinha feito essa previsão de mudança no segundo tempo. Começando de uma maneira, alterando na segunda fase, por necessidade. Porque o desgaste tem que ser uniforme. Ainda tem dois jogadores muito desgastados, que é o Mazinho Loyola, o próprio João Paulo e o Célio Silva, que fez uma partida excelente. Então, eu tenho que estar atento a tudo aqui. Eu posso chegar também inteiro no sábado. E o próprio Leônidas também está sentindo bastante. Mas, só tem o posto de mais dois. Então, só para aqui. Vamos arrumar o samba do crioulo doido. O Corinthians reinicia com o Ronaldo, o Luciano, o Célio Silva, o Henrique e o Sandro. Marcelo Paulista, o Júlio César, o Leônidas, o Loyola, o Jorginho e o João Paulo. Esse é o time. Tá bom. E o Corinthians perdeu aí estrelas importantes, né? Do Bernardo e do Marcelinho Carioca. Começa o jogo no segundo tempo. Dois para o Santos, um para o Corinthians. Decisão do torneio de verão aqui na Vila Belmiro. Marcelinho Carioca. Mazinho Loyola. Sobra de bola do Santos, Giovanni. Bota no meio ali para o Capitão Galo. Kennedy. Mais atrás até Ronaldo. Chamando Caia. Kennedy. Júlio César deu duro por baixo, cometeu a falta. Olha o Galo virando o jogo aqui até o Marcos Paulo. Loyola vai subir. Sobra de bola do Corinthians com o Júlio César. E o Capitão do Corinthians passa a ser o Júlio César, número dois. É, tá ali com o abraçadeiro. Esse aí você tá vendo? O Luciano, que agora virou zagueiro lateral direito do time do Corinthians. Aliás, sua real posição. Júlio César. Sandro. Tentativa para o João Paulo, falta. Célio Silva. João Paulo. Tentava o Sandro. Aí o Santos vai atacar ali pela direita com o Camando Caia. Quem vai para a cobertura é o Júlio César. Ficou melhor para o jogador do Santos e a falta. E lá vem cartão. Cartão amarelo para Júlio César. É o primeiro desse segundo tempo. Mais um de um festival de cartões. Isso se explica facilmente, porque o jogo é intensamente disputado. Os jogadores vão ficando cansados. Quando falta o físico, eles apelam. Tá certo. Cobrança de falta ali pela direita. Na bola, Marcos Adriano e Marcelo Passi. Ali tá meio de lado, não é falta para a cobrança do Sandro. Por isso ele fica aqui atrás. Na zaga Santista. Marcelo Passi, jogou direto. Buscou o ângulo, a bola tocou na rede pelo lado de fora. Deu um susto na torcida do Santos. Que fica agora ali, em cima da cabeça do goleiro Ronaldo. Reveja a falta. 2 a 1 Santos. Giovani. Livre, hein? Livre. De frente. Bateu a bola. Saiu mascada para fora. E o Ronaldo fica reclamando. Abre os braços, como quem diz. Como é que é? E essa marcação aí? Fique ligado. Vem aí a Copa do Brasil, só aqui no SBT. Cheetos. O queijo que detona. Bate o tiro de meta, Ronaldo. 2 para o Santos, 1 para o Corinthians. Um jogaço aqui na Vila, decisão do torneio de verão. Levantou demais a perna o jogador do Santos. O árbitro apontou, falta que favorece ao Corinthians. Loyola. Leônidas. Foi tudo para a jogada individual. O Galo evitou o pênalti. Bateu direto, pegou Edinho. Uma bola com efeito. Efeito muito bem chutada pelo jogador Leônidas. 2 a 1, Santos. O Corinthians tem que fazer uma correção só. Marcelinho Paulista, que entrou agora, que tem fôlego, persegue o Giovani. Na sobra fica o Henrique. Está arrumada a cozinha. Que o Santos continua um time perigosíssimo no contra-ataque. Leônidas. Sandro pela esquerda. Sandro ficou no chão, mas o Corinthians deu um vantagem. Outra vez Leônidas. Tem Sandro pela esquerda. Prefiro o toque para o Jorginho. Outra vez Leônidas. Fez o levantamento. Tirou de cabeça Sandro. Agora o Santos, o estreante do time Santista. Tabando cai. Henrique com a maior disposição. Arremesso lateral para o time do Santos. Pode acontecer de tudo nesse jogo. De tudo, hein? Um jogaço. Um golaço do Giovani a nove minutos. O Kennedy fez 2 a 0 aos 18. O Jorginho fez 2 a 1 a 28. Confira aí. Cinco minutos do segundo tempo. Dois Santos, um Corinthians aqui na vila. Marcos Paulo. O Santos inteligentemente toca a bola. Sandro. Galo. Olha o Kennedy. Se desmarca bem esse sul-africano. Vai para a jogada individual. Tem gente que não pode fazer a falta aí que já tem cartão. Ele tentava o Giovani. Insistiu, repetiu a jogada. Giovani ficou de frente. Boa bola, boa bola. Pintou o gol. Bateu para fora. Marcelo Passos ficou de frente para o crime. Para fazer o terceiro gol. Bateu uma bola torta para fora. Tiro de meta para o Corinthians. Confira só. Que bola do Giovani, hein? Ronaldo inteligentemente saiu. Cobriu o ângulo. Isso dificultou a batida do Marcelo. E a torcida do Santos ficou de pé para comemorar. Mas ainda não deu. 2 a 1, Santos. É, mas acontece que a bola caiu no pé esquerdo do Marcelo. O Alex cai no direito. Do outro lado ele guarda o gol. E o Corinthians está indeciso na marcação. Que quer perseguir o Kennedy. Por onde o Kennedy vai. Não precisa. No caso dele, pega setor. Que é mais fácil. Estou muito boleiro também, não? Primeira bola, segunda bola. É aí. Luciano. Leônidas. Luciano. Marcelinho. Paulista. Saiu de dois. Voltou no meio para o Loyola. Leônidas. Aí com o seu pé esquerdo. Tentou bater direto. A bola espirrada vai ficar nas mãos do goleiro Edinho. Aí foi muita pretensão do Leônidas. Veja, dois a um, Santos aqui na Vila. Logo após o futebol, você fica com o capítulo de hoje de Sangue do Meu Sangue. E logo depois tem o Jornal do SBT. Olha o Marcelo de novo. Arrumou para o pé direito. Aí não deu para bater. Tudo normal, tudo normal. Sai jogando o Corinthians com o João Paulo. Loyola. Abre espaço aqui pela direita. O comandante de ataque, Jorginho. Se ele levantar a cabeça, você vai encontrar o Leônidas lá do outro lado. Preferiu uma finta. Aí bateu direto, torto para fora. Tiro de Merta Santos. Dia 6 de fevereiro, começa a Copa do Brasil. Transmissão exclusiva do SBT. E no dia 3 de março, a primeira prova da Fórmula Indy. Dia 17 de março, você sabe. Em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, o grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Só aqui no SBT, evidentemente. Marcos Paulo. Galo. Está indeciso aí para fazer o passe. Giovani chegou, pediu Henrique, como sempre, atrás dele. Focou com o Camanducás. Quase que ele recebeu de volta. Mas o Hábito apontou a falta. Henrique reclamou. Léo Feldman já deu uma corridinha ali. Ninguém reclama aqui. Tem um monte de cartão amarelo aí. Está feita a cobrança. Kennedy. Boa antecipação do Marcelinho. E o Kennedy fez a falta. O Santos empatou na segunda-feira com o Grêmio em 2 a 2. Depois venceu por 3 a 0 na cobrança de penalidades máximas. O Edinho defendeu 2. Ontem o Corinthians empatou com o Cruzeiro 1 a 1. E depois venceu 4 a 3 nas penalidades máximas. Uma defesa com os pés do Ronaldo. Por isso que Santos e Corinthians estão aqui esta noite decidindo o título. Loyola. Leônidas. Júlio César, o novo capitão do Corinthians. Aí Marcelinho Paulista. Masinho Loyola. Júlio e Marcelinho de novo. Ó o Henrique. Virou meia. Foi pra frente. Botou lá na esquerda pro João Paulo. Aos trancos e barrancos ali com o Marcos Adriano. E o árbitro aponta a falta do lateral servista. Agora não entendi nada. Ele deu falta do João Paulo que balança a cabeça e ainda mostrou o cartão amarelo. Ele achou que o João empurrou o jogador do Santos. E por isso marcou a falta. Até aí tudo bem. Se ele quer marcar a falta, ele marca. Ele não precisa estar mostrando o cartão. Olha lá o João. É, não deu pra entender o que ele fez. É. O que acontece é que os juízes que aplicam o jogo do Santos não podem ficar com a síndrome do Márcio Rezende de Freitas. Quer dizer, isso é outra coisa. Não vai deixar o fantasma do Márcio Rezende de Freitas sobrevoar a Vila Belmiro, não. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Mas no caso do João Paulo, ele é conhecido por fazer muita fita, viu? Esse que é o problema. Todo juiz marca o João Paulo. Encostou nele, ele cai. Dez minutos no segundo tempo. Dois para o Santos, um para o Corinthians. Torneio de verão, a decisão na Vila. Loyola com o Jorginho. Sobra de bola do Corinthians, Marcelinho. O paulista. Leônidas. Outra vez Leônidas. Arriscou. Está arriscando muito, hein? Mas de qualquer maneira, se o Souza, que eu acredito, está assistindo essa partida, ele que se cure logo, porque o Leônidas está fazendo grandes exibições aqui nesse torneio de verão. E por falar nele, Osmar, o Leônidas chegou aqui próximo ao técnico Eduardo e pediu para ser substituído. Ele não aguenta mais, está muito cansado e o Glauber já está no aquecimento. E ontem ele contundiu a perna esquerda, também foi por isso. Depois desse monte de balão aí, o Kennedy ajeitou a bola. Ajeitou para o Marcos Paulo. Falta. Fique ligado, vem aí a Copa do Brasil, só aqui no SBT. Brama Schofi, a número um, também no Carnaval. Dois a um, Santos. Marcelo Passos. Kennedy. Sabe, sabe, sabe. Botou lá na esquerda para o Marcos Paulo. Já marcado pelo Luciano. No meio das pernas o jogador do Corinthians. E aí a falta. A arrecadação desta noite aqui na Vila, 81.210 reais. Um público pagante de 9.255. Quase 10 mil pessoas, né. Claro que tem mais de 10 mil por causa dos não pagantes. Doze minutos do segundo tempo aqui na Vila. Dois Santos, um Corinthians. A cobrança do Marcelo Passos. Vizinho da zaga. Aí, Leônidas. Pode botar no meio para o Loyola. Preferiu uma boa esticada aqui na direita, onde está Jorginho. Já vai ser marcado ali pelo Sandro. Foi para dentro, tentou bater direto o Sandro, inteligente. Sabe jogar muito esse zagueiro. O Santos está arrumando uma zaga, hein. Leônidas. Ficou de frente. Tocou para o Júlio César. Olhou lá para a esquerda, não tem ninguém. Aí fez a volta, tocou para o Marcelinho. E acabou perdendo bola. Olha o Santos. E agora? E agora? E agora? Olha o Giovani. Não pode o Henrique chegar que já tem cartão. Giovani foi por dentro aí, Henrique. Foi na última bola para tentar o escanteio e ainda reclamar de um tiro de meta que realmente acabou acontecendo no entender do árbitro. Bom, aí também o Henrique foi esperto porque ele olhou o juiz. O juiz estava aqui na outra área andando. O juiz também não está aguentando nem, né, para voltar. O Santos tinha que voltar de táxi. Aí o juiz marcou o tiro de meta. O jogo, evidentemente, entra num momento perigoso porque os dois times estão cansados. O Santos querendo garantir a vitória que lhe dará o título. E o Corinthians, mesmo extremamente cansado, tentando buscar o empate. É quando ninguém acredita que a cobra fuma, viu, Osmar? É. João Paulo. Tentou passar contra a física ali. Aí não deu. Olha o contra-ataque do Santos. Chegou Célio Silva. Aí vai dar uma de lateral esquerda. Vai lá para o fundo. Veja só. Fez a virada de jogo até o lateral Luciano. Arrumou. Já está marcado ali pelo Kennedy. Tocando bola curta até Leônidas. Outra vez ele arriscou. Botou no mesmo lugar. Tiro de meta para o Santos. E a última participação do Leônidas no jogo que ele vai sair, Petri. É. Saindo o Leônidas, está visivelmente cansado. E está entrando o Glauber, jogador número 18. Que pertence ao Bangu do Rio de Janeiro. Está emprestado ao Corinthians. E foi uma indicação do jogador Edmundo. Confirma aí a substituição Glauber 18 no lugar de Leônidas. Cansado e machucado no time do Corinthians. E a defesa do Santos tomou uma sonora bronca do treinador. Henrique subiu. Marcelinho ficou com a sobra. Faz boa finta o Marcelinho. Boa do Marcos Paulo. Bonita, hein? Bonita. Aí tem espaço. O Luciano chegou junto, hein? Marcelinho Paulista. Fez a finta. Tocou para o Júlio César. João Paulo está de lado, pediu, recebeu. Glauber, na sua primeira participação no jogo. Vai virar aqui na direita. Encontrou Loiola. Foi para dentro. Arrumou para o pé que ele não tem. Aí fez a volta, tocou para o Luciano. Daí pode sair cruzamento para o time do Corinthians. Saiu o goleiro, a bola passou por ele. Quem tirou de cabeça foi o Ronaldo. Escanteio Corinthians. O torcida do Corinthians começa a acreditar no seu time. Vem aos gritos agora. Você confere aí o cruzamento do Luciano. O jogador do Santos caindo ali. O Marcos Paul. Foi aquela dividida que o Luciano deu com ele aqui. Ele acabou sentindo. A partir de Março você começa a sentir o que é emoção e velocidade aqui no SBT. Vai ser dada a largada para a temporada 96 de Fórmula Indy. Máquinas e pilotos irão voar baixo a 400 km por hora. E vem muito mais por aí. 17 de Março. Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Grande prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Você já sabe. Fórmula Indy é só aqui no SBT. Pois não, Ceará. 14, Cerezo. 15, Wellington. 16, Arthur. No aquecimento aqui no Santos. Saindo aí o Marcos Paul. Eu acho que ele vai voltar. O Corinthians tem escanteio lá pela esquerda. Cobrança do Glauber. Não, não dá para voltar. Você viu o tamanho do corte no joelho? Não dá. Isso aí tem que fazer sutura. Além do que, o sangue está proibido pela FIFA. Não pode voltar assim. E evidentemente, não é um jogo que sugere até o médico do Santos fazer uma sutura mesmo com o esparagrafo ali para o jogador voltar numa região de joelho em que dobra e estica com frequência. E o sangue vai começar a vazar. Eu tenho a impressão até que se prepara o jogador Cerezo, que o Marcos Paulo vai tentar voltar. É, mas tem que sair. Não pode ficar assim. É até perigoso pro jogador. No caso, o médico do Santos sabe o que faz. O gente daqui de cima respeita o Cali mais perto e é a autoridade pra ver o que ele faz. Em todo caso, o Candinho põe os seus jogadores no aquecimento. Já vem Santos pela direita. Giovani. Falta que favorece ao time do Corinthians. Dia 6 de fevereiro, Copa do Brasil. Começa a Copa. Todos os jogos você vai acompanhar aqui no SBT. E dia 3 de março começa a Fórmula Indy. Contativa do Corinthians pela esquerda. Bola recuada até. Olha. E na Copa do Brasil, Corinthians enfrenta o Abelha. Cade de Natal na primeira fase. E o Santos espera o vencedor de Giparaná, de Rondônia, contra Atlético Paranaense. Sandro, o do Corinthians. Bateu direto. O desvio foi do Sandro, do Santos. É escanteio para o Corinthians. Escanteio aqui pela direita. Ele vai se deslocar por aqui. É o João Paulo. Veja aí o Edinho. E o Marcos Paulo que tá ali insistindo. Não ouve-se até o espírito do guerreiro do jogador do Santos. Tudo isso a 17h30 do segundo tempo. 2x1 Santos. Decisão do torneio de verão. Já vem o estanteio. É feito de Gil pelo Giovani. E aí vem bola com o time do Santos. Tá mandando o Caia. Sandro chega primeiro do que ele. Bota a bola pra fora. Lateral Santos. Essa garotada do Corinthians que entrou. Vieram dos juniores. Ainda Luciano e Sandro. Dois laterais. Chegaram com uma vontade, hein? Lá tá entrando o Cerezo aí. Saindo o Carlinhos do time do Santos. Essa foi a primeira substituição. Entra o Cerezo 14 e saiu o Carlinhos. Portanto, o Cerezo 14 no lugar de Carlinhos. Hoje o Cerezo entrou na sua posição certa. Ele é médio volante. Ele tem quebrado o galo do Santos em várias posições. Mas aí é a posição dele. Candinho esperto que é. Botou fôlego novo no meio campo. Eu acho que o João Paulo, daqui pro final do jogo, o João Paulo do Corinthians, não pode desperdiçar o fôlego que possivelmente ele já não tem. É melhor que ele se posicione na ponta esquerda, onde ele sabe jogar. Onde o drible é fácil. Onde ele pode criar ainda, possivelmente, alguma situação de perigo pro Corinthians. Jorginho bateu o lateral. A sobra vai ficar com o Marcelinho. Tirou o Marcos Paulo. Kennedy livre, livre. Já fez uma abertura na esquerda. A antecipação é de Célio Silva. Glauber. Célio Silva. Daí, uma bomba fácil a defesa do Edinho. Muito bem colocado. 20 minutos do segundo tempo na Vila. 2 para o Santos. Giovani Kennedy. 1 para o Corinthians. E o Jorginho, confira aí de novo o chute do Sérgio Silva. Camando Caia. O Sandro vai atrás dele. Botou para os Giovani. Ele e o Henrique. 2, 2, 2. Bateu. Que defesa. Olha o Santos. GOOOOOOOL. Camando Caia. Mas toda a jogada foi do craque Giovani. Passados de 20 do segundo tempo. Mano a mano. Giovani com o Henrique. Duas fintas. O Ronaldo ainda fez o que pôde. Mas o Camando Caia aproveitou. Essa é a primeira finta. Veja só a segunda. Aí ficou de frente. Bateu. O Ronaldo se esticou todo na dividida. E aí sobrou livre e livre para o Camando Caia. 3 para o Santos. 1 para o Corinthians na Vila. João. Oi. E Camando Caia e Marcelo Passos saem do time do Santos para a entrada de Wellington. Camisa 15. E 16, Arthur. Aquele. E o Corinthians faz a sua quinta alteração. Saiu o João Paulo. Número 11. E entra o Silva. Número 17. O Eduardo falava o seguinte. Eu vou correr o risco. Porque se não, Edu, o que você disse? Se não pode cair um aí. Com qualquer troça aí. Porque o desgaste é muito grande. Então tem que correr o risco nesses 20 minutos. Podia segurar um pouco mais. Mas não tem condições de segurar. O João Paulo já não aumenta. Até o Mazinha é a minha preocupação agora. Tirar. Vamos repetir as substituições do Santos, Ceará. Por favor. O Santos saiu. O Marcelo Passos quando cai. É o 7 ou 9. Entraram o Wellington. Camisa 15. Que é a centroavante. 16, o Arthur. Vou repetir. 16, Arthur. Deu um picote aqui. Tá certo. E no time do Corinthians saiu o João Paulo. E entrou Silva 17. No time do Santos as duas substituições continuam colocando o time no atalto. O Candinho teve condições de tirar dois atacantes. Camanducá e Marcelo Passos. Para colocar o Wellington e Arthur. Que são dois atacantes também. A vantagem de você ter banco de reserva. Fique ligado. Vem aí a Copa do Brasil. Só aqui no SBT. Top. Ação e emoção. Caiu Silva na sua primeira participação no jogo. Vai jogando o time do Santos. E o passe errado. Recupiração no meio de campo do Corinthians. Marcelinho Paulista. Tentou Loiola. Marcos Paulo. Machucado. Mesmo assim foi para a luta. Giovani. Silva com Sandro. Júlio César. Célio Silva. Torcida do Santos vai fazendo a festa aqui. Provocando a torcida do Corinthians. Virada de jogo para Sandro. 3 a 1 Santos. Decisão. Opa. Levou vantagem o Santos e ainda contra-ataque. Tem 4 do Santos contra 3 do Corinthians. E agora? E agora? Boa bola para o Giovani. De frente. Ronaldo saiu. Ficou para dentro. Pintou. Bateu. Pegou o Ronaldo. Giovani só não contava que o goleiro do lado de lá era o Ronaldo. Porque o resto ele fez tudo certo. Que craque. Ronaldo cobriu o ângulo e tudo mais para ele. Bom, uma coisa. O técnico Eduardo Amorim. Nesse aspecto ele tem total razão. O Corinthians é um time realmente extenuado. Basta dizer que o Corinthians jogou domingo. Descansou segunda. Jogou ontem. Jogou hoje. Vai jogar amanhã. E vai jogar no sábado. Então realmente os jogadores estão completamente extenuados. Cansados em campo. O Santos que teve dentro desse panorama todo a felicidade de descansar no dia de ontem. Veio melhor preparado fisicamente para o jogo de hoje. Além disso, o Corinthians saiu escalado de uma maneira errada pelo técnico Eduardo Amorim. Tomou os dois gols. Tomou esse terceiro. Que na minha opinião fez com que o jogo acabasse para o Corinthians. Se bem que quem conhece essa camisa e esses jogadores sabe que tudo é possível. Mas como o time está muito cansado. E o resultado está 3 a 1. O Corinthians vai ter que se desdobrar em campo. E tudo isso debaixo do calor insuportável. E sabe o Corinthians que sábado em Ribeirão Preto vai pegar um friozinho lá de uns 42. E numa jogada anterior, Osmar, o Henrique, zagueiro do Corinthians, recebeu o cartão amarelo. 25 minutos do segundo tempo. 3 a 1, Santos. Vira o César. Célio Silva. Está sem opção de passes. O Santos marca muito bem lá atrás. O Corinthians precisa sair com os seus zagueiros. Agora Marcelinho. Loiola. Glauber. Silva primeiro. Sandro. Outra vez Henrique. O Corinthians tem dificuldade de penetração no time do Santos. E aí tem o corte do Marcos Adriano. Olha ele. Aí está. Giovani. Já olhou. Que bola. Que bola para o Wellington para fazer. Bateu para fora. Que bola do Giovani. É de encher os olhos desse jogador. Olha o Henrique como vem atrás dele. Coitado. Henrique já não aguenta mais. Cartão amarelo também. Jorginho. Ele de novo. Fez o break. Tocou atrás para o Kennedy. Seu ar. Sei ar. Seis ar.